Com você dá a palavra o deputado Eduardo Bolsonaro. Senhor presidente Pompeu, satisfação fazer parte dessa comissão, assim como o deputado Exalci também foi indicado pelo meu partido, com muita satisfação. E de fato eu venho aqui fazer um registro, dizer que a lei Rouanet não é de todo ruim, o espírito dela, inicial, é um bom espírito. Promover ali aquele artista que está em começo de carreira, para dar um empurrãozinho para ele, para ver se ele deslancha. Agora, o que nós temos visto, na cara de pau, foi o governo passado de Dilma Rousseff, querendo literalmente comprar a classe artística, que é a formadora de opinião, para trazer consigo simpatia dos seus seguidores. Eu quero ver algum beneficiado milionário da lei Rouanet pregar contra as pautas da esquerda. Eu quero ver a Maria Bethânia, que pegou 1 milhão e 300 mil, para num projeto de 365 dias, recitar poesias num blog. Qual brasileiro aqui recebeu mais de um milhão de reais para estudar no exterior? Não tem. É por isso que eu botei com satisfação no presidente coronel Alberto Fraga. Podemos concordar em outras pautas, mas aqui tenho certeza que fará uma excelente presidência. Os requerimentos aqui, nós colocaremos sentadinhos bonitinhos aí, esses artistas que, por baixo dos panos, iam, através do Ministério da Cultura, através de requisitos subjetivos, abocanhar o bolso do contribuinte brasileiro. A teta acabou, secou. Os senhores terão que se enfrentar com os brasileiros na sociedade, no dia a dia. Pegar dinheiro é mole, quero ver explicar agora. Artistas que cobram mais de 100 reais de ingresso para o seu show, recebendo mais de 4 milhões da lei Rouanet. Artistas consagrados. Então, é claro que esse congresso não coaduna com isso. O Brasil vive o momento de ser passado a limpo. E, com certeza, prezado colega Fraga, aqui será uma excelente oportunidade para a gente bater um papinho com esse tipo de pessoa e fazer um brilhante relatório, se Deus quiser, com medidas efetivas. Muito obrigado, seu presidente.